Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de um milhão de anos aparecendo aqui, né galerinha? Depois de um mês, tá tudo bem. Gente, eu sumi porque eu não tenho tempo pra fazer nada na minha vida, entendeu? Ingrana minha cara, entendeu? Hoje, o tema do vídeo vai ser vocês arrumando comigo. Tipo, hoje à noite eu vou sair e eu quero hidratar meu cabelo, quero fazer skincare. Gente, agora mesmo eu tava fazendo um creme pro meu cabelo, que ele é maravilhoso. E eu já fiz ele. É o que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Eu misturei creme da Scala, que é a máscara da sua preferência. Coloquei açúcar e coloquei um pouquinho de azeite. Aí você dilui bem, tipo, bem mesmo o açúcar nisso, né? Enfim. E eu vou tomar um banho, né? Vou lavar o cabelo pra depois colocar a máscara. Nossa, gente, que luz estranha. Depois eu vou lavar meu rosto. Eu tô com espinhas. Gente, eu tava vendo vídeo do meu canal pra ver se eu tinha alguma ideia, entendeu? Do que fazer de coisa soft. Mas eu não tenho ideia do que fazer. Por isso que eu tô fazendo vlog, entendeu? Entendeu? Então é isso, galerinha. Eu vou tomar um banho, entendeu? Nossa, entendeu toda hora. Vou lavar esse meu cabelo aqui. Pelo amor de Deus, tamanho oleoso. Dá pra cozinhar um ovo aqui. E é isso. Eu já volto, galerinha. Oi, gente. Voltei aqui de banho tomado, entendeu? Tô de cara lavada também, porque eu lavei o rosto. Não tô seguindo, não, entendeu? E eu tô com o cabelo lavado também. Só que eu não passei condicionador, né? Senão não adianta. Agora, gente, a gente vai fazer a hidratação. E eu vou mostrar pra vocês o creme que eu escolhi. Esse daqui é o creme que eu usei de caju da Scala, tá? E esse daqui foi o shampoo da Euceve. Agora a gente vai aplicar a nossa mistura, gente. Eu tô parecendo um mendigo. Gente, eu tirei o óculos. Porque é melhor pra gente chegar com óculos. Mas não tem como eu hidratar meu cabelo e ficar com óculos, né, galerinha? E agora a gente vai passar. Calvície, né? Tá em cabelo, né, galera? Gente, parti meu cabelo no meio aqui. Porque não tava exatamente no meio. Aí eu fui partir. Aí você ignora, entendeu? Ignora. Só isso. Vamos pegar aqui e eu vou pegar com a mão. Mentira. É, com a mão, gente. Pega uma colher. Aí tu pega a colher. Põe assim na mão mesmo. Eu vou terminar de passar aqui. Aí eu volto. Hello. Gente, passei em tudo. Só não passei na raiz, né? Porque eu já falei pra vocês da caspa. Gente, lembra de passar na franja. Pra sua franja ficar bem bonitinha, entendeu? Gente, se você quiser prender o cabelo, pode, entendeu? Prende. Só não vou prender porque quando eu fizer o vídeo eu vou ficar parecendo um mendigo. Mas que eu já sou. Gente, eu fiz muito. Olha aqui. Sobrou, entendeu? Estando aqui. Eu vou colocar num potinho. Pra depois eu passar de novo, né, gente? Pronto. Gente, agora eu vou tampar. E vou deixar lá. E é isso. Gente, agora eu tô aqui na minha escrivaninha. Porque agora a gente vai fazer uma skincare, assim, pra deixar o meu rosto apresentável. Vou ter que tirar meu óculos. Gente, eu fiz umas comprinhas, sério. Muito lindas. Eu comprei esse óculos aqui também. Ó. Bem baixo. Gente, eu tô sujando o seco. Eu comprei essa vitamina C aqui pra passar no rosto. Pra não ficar com caspa. Ah, com caspa! Com... Sabe, pra não dar manche? Pra tirar manche. Eu comprei, gente. Isso daqui pra fortalecer a unha, né? Porque minha unha, pelo amor de Deus, olha isso. Tá crescendo, tá crescendo. Tá bom. Ó. Compre essa daqui também. Aí eu coloquei alho e cravo. Gente, eu aconselho muito. Muito. Só o meu vai crescer demais. Comprei esse daqui. Entendeu? Pra fazer massagem. Ó, o menorzinho, o maiorzinho. Comprei esse delineado aqui, gente. Que é um verde. Nossa, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Aí... E acho que é só. Eu comprei também creme de cabelo, esses treinos. Mas eu não vou mostrar por vocês. A gente tem que marcar 40 minutos com isso daqui na sua cabeça. Se eu coloquei esse óculos aqui na cabeça... Não sei por que também não. Mas é isso. Gente, vamos começar. Eu vou começar com uma... Mãe. Esse óleo aqui, gente. Que inclusive tá acabando. É óleo mosquita. Meu Deus, tem um cabelo aqui. Eu sou calma. Mentira. É que o meu cabelo fica caindo toda hora, gente. A gente vai colocar no rolo. Então... E vai espalhar. Porque isso daqui deixa a pele, tipo, macia. E também faz com que... Na hora da gente passar o rolinho, fica muito melhor. Prontinho. É o que eu falei, né? Voltando. A gente vai pegar esse rolinho aqui. E a gente vai passar assim, ó. E passa na bochecha. Gente, que tá oleoso. Vamos tirar, né? Voltei, gente. Cheirei aqui, né? Pra pele não ficar oleosa. Porque esse óleo... Normalmente deixa a pele bem oleosa. Ah, enfalhei. Essa máscara aqui, preta. Gente, ela é perfeita. Zuta pra vocês. Sua pele fica quase mais linda do mundo depois. Vamos passar. Ok. Só nessa parte. Porque é onde tem mais cravo e mais espinha. E deixa secar pra depois a gente, ó, tirar. Vamos lavar. Gente, tem essa máscara aqui. Máscara, que máscara? Gloss que a gente passa aqui. E os lábios ficam maiores. Arrasar. Cadê a Luane aparecer? Agora, gente. Nosso... O meu cabelo fazer efeito. Pra essa máscara aqui secar. A gente vai fazer uma vitamina, entendeu? Porque a gente é fitness. Mentira. O que você tem a dizer sobre a minha cara? Rosto. Meg. Meg. Olha o estado desse trem. Gente, eu ia inventar de fazer a unha. Só que, sei lá. Eu já tô sem paciência. Eu comecei. Tá vendo o que que é? Eu não tô com paciência de tirar em volta. Não tô com paciência de... Não. Não tô com paciência. Então eu vou tomar um banho. Lavar o cabelo. Tirar esse trem da minha cara. Porque eu já tirei a máscara. Coloquei trem pra espinha. E é isso. Vamos tomar banho. Já já volto pra me maquiar com você. Gente, agora eu vou finalizar o meu cabelo. E eu vou finalizar ele. Gente, na hora que eu tô com essa blusa que tá frio mesmo. Eu vou finalizar ele com esse cânico aqui da Galon Line, gente. O melhor. Sério. Vou finalizar e volto. Pronto, gente. Cabelo finalizado. Finalizar. Gente, com o meu cabelo do lado. E aí é meio difícil de finalizar esse trem. Eu vou falar pra vocês. Não, não é qualquer barulho, tá bom. Então vamos lá. Gente, eu vou começar pelo corretivo. Eu ia fazer a mistura desse com esse. Só que eu decidi que eu vou passar só o mais branquinho. O meu pai chegou. Então, se o meu pai e a minha mãe estiver conversando, você já sabe. Gente, eu vou fazer uma maquilagem bem básica. Tá. Aqui, ó. Ó, gente. O meu... Corretivo. Passei o corretivo e enche. Não deu voo, né? Tô branca, mas tudo nesse mundo. Dá um gloss. Um alinhadorzinho, assim, bem básico. Passar com um pincelzinho. Aqui nas pontinhas. Gente, é muito difícil passar alinhador com isso. E na pontinha do nariz. Gente, eu vou passar um pouquinho de pó. Pronto. Agora a gente vai lá. Eu vou fazer assim. E assim. E assim. Então, com esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ao contrário. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E para o próximo das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo. Beijão no seu coração. E até o próximo vídeo. Amo vocês.